Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Nesse vídeo eu vou mostrar a correção da questão número 148 do caderno amarelo da prova de matemática do Enem 2022 com o tema Volume do Cone. O que tem na prova do Enem? Na prova de geometria espacial tem! É isso aí, geometria espacial, esse tema tão legal está sempre muito presente na prova do Enem. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume de 19% menor no mesmo formato de cone circular reto com altura 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetros igual a quanto. Então, primeiro, é preciso a gente saber que o volume de um cone reto é procurado por VC igual a PR2H sobre 3. Nesse caso, como o diâmetro é 8, o raio é 4 e a altura é 10. Então, eu pego isso aqui, tiro o raio e coloco 4, tiro a altura e coloco 10. Assim, eu vou ter 16 vezes 10, que dá 160 sobre 3. E o mesmo cone com o volume 19% menor, basta você pegar aqui esse volume 160 sobre 3 vezes 81%, porque se vai diminuir 19%, vai ficar só 81%. Você também poderia colocar 0,81, tranquilo. E isso precisa ser igual um novo cone, que tem a mesma altura que é 10, e que a gente vai procurar o raio. Veja bem, aqui a gente pode simplificar para simplificar, porque se eu passar esse 3 para o segundo membro, ele vai para o denominador, posso cortar com esse. O mesmo eu posso fazer com esse π e com esse. Eu posso ainda cortar aqui um zero de um lado e um zero do outro. Sobrou assim, se eu pegar aqui denominador vezes numerador, 100 raio ao quadrado, olha, multiplicando em cruz, as sobras, 81 vezes 16. Prova do Enem, meu amigo, minha amiga, não pode ficar perdendo tempo fazendo essa continha. Você precisa usar a esperteza. Por exemplo, aqui agora, olha, raiz de 100 é 10, R2 a raiz é R, 81 a raiz é 9, e 16 a raiz é 4, sem conta, sem sofrimento. Isolando o R, 9 vezes 4, 36, dividido por 10, 3,6. Alternativa correta, letra C de cone. E também te conto com você assistindo ao próximo vídeo, que está muito, muito top. Nesse canal você encontra vídeo-aulas feitas com todo capricho, para que você entenda perfeitamente as propriedades matemáticas. Para assistir a próxima é só clicar no canto superior direito, ok?